O que é isso? Muda de assunto, muda Sabe quando a gente descobre que o casamento tá indo pro brejo? Quando? Quando a gente começa a engolir muito sapo e comer pouca perereca Sabe as palavras? Nesse negócio de casamento, quem deu sorte essa semana foi o Carlão Que ouve com ele? A filha dele fez 18 anos de idade e ele pagou o último mês de pensão pra ela, Carlão Ah, e eu sei que é isso, cara Ah, mas tu não paga pensão, tu paga um resort, um hotel, cinco estrelas Caso abençoa Pra tu ter uma noção, ele fez o cheque rindo, feliz Colocou lá o valor, centavos acima Entregou pra mim e falou Tome, leve pra sua mãe e volte aqui pra me contar o que ela disse A menina foi e voltou e falou, e aí, o que ela falou? Ela mandou te dizer que eu não sou tua filha não Que raiva! Que raiva! O casamento é 18 anos O casamento e o Carlão é meu melhor amigo Meu melhor amigo Você sempre fala dele, né? É, amigão, meu, mas assim, íntimo mesmo Um em carne, um dedo do outro quase Não é o amigo que a gente é Esse gente tá andando de carro, curtindo o som no rádio A gente passou, tem uma pracinha lá perto de casa Uma pracinha bonita, as crianças ficam brincando Aí eu olhei lá no meio da pracinha Tinha dois cachorros coisando Cruzando Cruzando, coisando Se aliviando Coisa normal da natureza Da natureza Ele estava lá se naturando, então Aí, eu não sou muito experiente nas coisas Eu olhei aquilo lá e falei Carlão, que diabo é aquilo? Ele falou, oi, Matheus, será? Nunca viu, não? Nunca viu? Os cachorros tão coisando Eu falei, como coisando? Aqueles cachorros tão, né? Ele falou, não Tu nunca ouviu falar da posição cachorrinho? Eu falei, não Ele falou, então, a posição cachorrinho é aquela ali Eu falei, pra fazer a posição cachorrinho Tem que fazer igual que esses cachorros tão fazendo Ele falou, é Por que tu não aproveita? Chega hoje à noite lá na tua casa Faz uma caipirinha Dá uma caipirinha pra tua mulher Pra ela ficar meio relaxada E dá o golpe, né? Falei, e aí, vamos na posição cachorrinho? Eu falei, Carlão É isso mesmo que eu vou fazer hoje à noite Cheguei em casa, casa aberta Deu tudo certo No outro dia de manhã ele chegou E aí, Matheus, quer que deu? Eu falei, rapaz Foi tudo muito gostoso Só que não foi só uma caipirinha, não Eu tive que dar umas 15 caipirinhas pra Maria Carangueja Comigo no meio da pracinha, ó Ai, meu Deus! Você é louco! É, mas de vez em quando... É naturismo, é naturismo Traduzindo, fala uma besteira Traduzindo Nós cuidamos na prata Pra tu ter uma noção, Cassão Pé Pra tu ter uma noção Assim, eu vou te contar uma intimidade agora, tá? Pô, mais do que essa Tem problema? Não Não, tranquilo? Imagina, eu já vi tanta coisa da mãe A Maria Carangueja já não é mais uma mocinha Claro Ela já usou, né? Já tá meio gasta E conforme a idade vai chegando No caso da Maria Carangueja A gente já tem 4 filhos Já usamos demais A bicha ficou meio beiçuda No primeiro bloco, não Escorregou a carne, sabe? Aí, ela ali, ela falou E agora, bateu o Ceará O que eu faço? Falei, vai ter que operar, né? Claro Vai ter que operar Fazer uma cesárea Tirar isso aí Ela falou Mas eu tenho vergonha Falei, não A gente combina com o médico Pra fazer a operação Tira só a parte boa E vai ficar Só o gominho da mexerica, né? Ela falou Pô, e vamos lá Conversamos com o médico Falei, ó Como é uma foto? A gente vai operar A operação é delicada É a parte, né? Que eu mais uso aí Então o senhor toma muito cuidado Porque Tem que tirar A folhagem aí O negócio Pra, né? Ficar bonitinho Ele falou, não Fique tranquilo Porque eu não vou contar Pra ninguém Foi lá Foi lá Foi lá Operou o caso Alberto Aí, mas foi Uns oito quilos, viu? Dava um churrasco De carne nobre Dava um churrasco De carne nobre Aí, operou Ela anestesia geral Hora que ela acordou Ela abriu o olho Já se sentiu mais leve Ela olhou por lá Tinha três buquês de rosa Em cima Da mesa ali Do hospital É, mas e o segredo? É Ela pegou Chamou o médico Doutor Olha o que o senhor fez comigo Eu pedi sigilo Porque o senhor ia mexer Nas minhas coisas E o senhor contou Pra três pessoas Ele falou, não Eu não contei pra ninguém Ela falou, então O que que é esses três buquês aqui? Ele falou, o primeiro buquê é meu Porque foi uma operação Muito difícil Que eu fiz E ficou maravilhosa O segundo buquê É do seu marido Que mandou o buquê Ela falou, e o terceiro? Ele falou, o terceiro é do rapaz Do quarto andar Que agradeceu O par de orelha nova Que ele ganhou Faz uma vez Tô indo embora Aí tô por aí Só que Tá doido Tá doido